Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Via Coach. Mais uma aula aqui para vocês hoje, retomando aqui a aula número 2, a aula do nosso curso de Informática ou Tecnologia da Informação, como é melhor ser chamado os recursos computacionais hoje em dia. Nós estamos fazendo três aulas para você, essa aqui vai ser uma aula número 2 para você aí que está acompanhando ou você que chegou agora no canal. Se inscreva, deixe aí o seu like e faz um comentário, faz uma pergunta. Isso ajuda para que a gente melhore o nosso conteúdo e traga para você um conteúdo de melhor qualidade ainda e também de acordo com aquilo que você quer. Fique à vontade aí nos comentários para fazer perguntas, para fazer uma crítica ou um elogio, o que você quiser. Muito obrigado pela sua presença. Antes de começar, eu quero dizer para você que você deve sim acreditar nos seus sonhos. E é construindo dia a dia que a sua trajetória vai fazer um sucesso muito grande na sua vida. Não pense que você vai conseguir construir as coisas fazendo de uma vez ou rapidamente ou com pressa. Nada disso. Você vai fazer bem feito e você vai esperar o tempo que for preciso para que você amadureça e você consiga alcançar aquele sucesso que você quer. Se é o concurso público o que você quer, vá todos os dias fazer a sua parte. Colocar um tijolo na construção desse grande empreendimento que você está fazendo. Um dia, a depender do tempo ou da sua capacidade, vai estar construído sem dúvida. Não importa quanto tempo dure. Se é menos ou mais tempo. O que importa é que você vai alcançar. Nós estamos voltando aqui então à aula número 2. Noções de hardware e software. Noções de hardware e software, né? E aí na aula passada a gente falou aqui sobre noções de hardware e software. Falamos aqui sobre o que é o computador. Falamos das diferenças do computador analógico para o computador digital. Nós elaboramos aqui de acordo com esse material. Também falamos sobre a arquitetura dos computadores. Sobre o modelo Vonilma e o modelo PAPLINE. Falamos da arquitetura dos computadores. Vamos começar hoje falando sobre a arquitetura dos computadores. Porque na aula passada, nós encerramos lá ali falando sobre a unidade lógica de processamento. Sobre o que é a CPU, o processador. Falamos também sobre barramentos. Unidade lógica aritmética. Demos vários exemplos. Se você não viu isso, vá, veja a nossa aula anterior dessas três aulas de informática. Vai ser importante para você ver essas aulas que vai te ajudar bastante, tá? Vai te ajudar bastante. Isso aí eu garanto para você. Os concursos hoje, eles costumam cobrar esses conhecimentos assim, como se a pessoa fosse um técnico de computador. Então você olha isso aqui, você pensa que isso aqui, ah, isso aqui não é para mim não. Na verdade, qualquer curso que você esteja fazendo hoje, na área de, seja ela qual for, você vai ter o computador como uma prova que muito provavelmente vai ter lá no seu concurso. E ela não vai aliviar para você, ela vai querer esses conhecimentos aqui, ó. Por exemplo, o modelo de um computador, o modelo vonilma, ela pode falar lá. Processador, barramento, lógica de programação, arquitetura dos computadores, computador digital, analógico, hardware e software. Esses são conceitos já muito básicos. Você tem que saber isso porque os concursos, eles estão cada vez mais exigindo de você esse conhecimento, tá? Então aqui, ó, computador, um conjunto complexo de instruções. O que é um computador, né? Computador é um conjunto complexo de instruções. Aí aqui, ó, o CISC, CISC, arquitetura CISC, é um processador capaz de executar centenas de instruções complexas diferentes, sendo assim extremamente versátil. Os processadores baseados no CISC contém uma microprogramação, ou seja, um conjunto de códigos de instruções que são gravados no processador, permitindo-lhe receber instruções dos programas e executá-la utilizando as instruções contidas na sua microprogramação. Sabia disso? O computador, ele tem o processador, que é a parte central do computador, que é o cérebro do computador, ele tem ali, então, uma arquitetura CISC, Complexo Institute Instruction Set Computer, né? Os processadores baseados no CISC contém uma microprogramação, ou seja, um conjunto de códigos e instruções que são gravados no processador. Vou te mostrar agora uma microprogramação. Vou te mostrar agora uma programação de computador. Vou colocar aqui para você na tela, ó. Vou botar aqui no Google. Vou botar aqui na sua tela uma microprogramação. Vou botar só assim, ó. Programação Assembler. Programação Assembler, né? Aqui, ó. O que é uma programação Assembler? Uma programação Assembler, também conhecida como linguagem de montagem, é uma linguagem de programação de baixo nível. Representa os comandos simbólicos, correspondendo diretamente às instruções de onde? Do processador. Tá vendo aqui? Isso aqui é a programação Assembler. Agora, aquela programação que está dentro do processador do computador é chamada de programação Assembler. Olha aqui uma programação Assembler. Vou te mostrar aqui um exemplo, né? Vou te mostrar aqui um exemplo de programação Assembler. Olha aqui, ó. São um conjunto de instruções programadas basicamente em códigos binários que vão trazer ali para o computador essas instruções. Todo processador de computador vai ter essas instruções. O que é o processador? O processador de um computador, basicamente, é isso aqui, ó. Você vai ver agora imagens de um processador. Bom, isso aqui é o processador de um computador atual. O processador. Ele é um microchip. Ele é um microchip com essa parte de amarelada aqui, que é de ouro. De ouro, que é onde faz o contato. E essa parte aqui é que lá dentro do processador, se você olhar o processador de um computador na parte interna dele, você vai ver que são milhares de conexões. São milhões, na verdade, de conexões. Olha aqui, um processador aberto. Está vendo aqui? Já é um processador aberto por dentro. Parece uma cidade cheia de compartimentos. E esses compartimentos contêm o quê? Contêm ali programação e um desenho eletrônico onde estão ligando milhares de transistores. Transistores, capacitores, resistores. O que é um processador? Processador de um computador nada mais é do que um circuito elétrico, né? Um circuito elétrico. A parte de fora, essa parte dos contatos que você vê, é uma parte muito grande já, se você comparar com a programação que tem ali dentro, com os transistores que tem ali dentro. E só dá para ver eles a partir de um microscópio, né? E aqui nós temos até uma... Nós temos até aqui um modelo de processador um diagramado, né? A estrutura interna dos computadores, ó. E aí, nessa estrutura interna desses computadores, a gente vê, ó. Os compartimentos têm aqui o compartimento core, que é o núcleo, né? Tem aqui a memória cache, que é a memória de controle. Tem a memória de registro. Olha aqui a memória de registro. As instruções, a parte que recebe as instruções. E aqui embaixo você tem basicamente as conexões e mais elementos, né? A gente não tem a finalidade aqui de ensinar para você tudo que está dentro do processador. Basta você saber que isso aqui é o processador externo. Dentro ele tem umas divisões baseadas em vários elementos que vão compor esse processador. Que gera, inclusive, a parte do código, né? Que gera ali a... a programação e mostra para você mostra para você na tela do seu computador as instruções, executa as instruções que você pediu. Um celular é um computador? Também. Um celular, ele vai ter uma estrutura de processamento igual a essa aqui baseada em modelo Assembla e tudo mais. Então, aqui, ó. Voltando. Nós estávamos falando aqui que a arquitetura dos computadores SISC são computadoras é um... é... é um complexo de instruções é um conjunto complexo de instruções, né? É um processador capaz de executar centenas de instruções complexas sendo assim extremamente versátil. Os processadores baseados no SISC contêm um microprogramação que eu mostrei para você qual é ali aquela linguagem pelo menos você viu o código, né? Ou seja, é um conjunto de códigos instruções são gravados lá no processador permitindo o quê? Receber instruções dos programas quais programas? O WhatsApp o Facebook o Word o Excel o... 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 o CorelDRAW o... enfim, a internet o... qualquer programa que você precisar vai ser executado aí a partir desse... dessa lógica de programação, né? Tem os computadores com arquitetura chamada RISC que é a Reduce Instruction Set Computer ou computador com um conjunto reduzido de instruções quer dizer, é uma linha de arquitetura de computadores que favorece um conjunto simples e pequeno de instruções que leva aproximadamente a mesma quantidade de tempo para serem executadas utilizando o sistema Pipeline, né? Então, se a gente pega aqui, ó esse aqui é o modelo Von Neumann né? esse modelo aqui que se diferencia desse aqui em quê? em forma da arquitetura né? essa é a arquitetura mais simples e esse aqui é uma... 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 do Von Neumann é mais complexo né? é mais complexo aí então, do ponto de vista de desempenho os SISC's têm algumas desvantagens em relação aos RISC's entre elas a impossibilidade de se alterar algumas instruções para melhorar seu desempenho então, como você pode ver dois tipos de arquitetura de computadores SISC baseado no modelo Von Neumann e o RISC baseado no modelo Pipeline né? do ponto de vista do desempenho o SISC ele tem desvantagens em relação ao RISC né? e algumas dessas instruções compostas para se melhorar seu desempenho então, aqui o RISC leva essa vantagem né? então, aí é só para a gente estudar rapidamente aqui a parte de Herder falando sobre esses dois modelos de arquitetura de computadores o que é que isso envolve para você concurseiro? se envolve que na sua prova tiver lá escrito essas informações você já vai ter pelo menos noções de como funciona isso né? Informação o que é informação? Informação é o estudo da informação começou quando matemáticos começaram a estudar que tipos de problemas poderiam ser resolvidos ou computados por elementos humanos que seguissem uma série de instituições simples de forma automática independente do tempo requerido para isso a motivação por trás dessas pesquisas era o avanço da automação então a automação ela vem justamente nessa perspectiva de tornar os processos de pegar dados grandes quantidades de informação e transformá-lo para que para que isso seja feito de forma mais rápida mais eficiente sem erros e aí então surgem os computadores para fazer o que? para automatizar tudo o que é automatizar? automatizar é fazer de maneira automática a intervenção humana né? então aí ó na revolução industrial e a promessa de máquinas poderiam futuramente conseguir resolver os mesmos problemas de forma mais simples e mais rápida e eficaz então do mesmo jeito que as indústrias manuseiam matéria-prima para transformá-la em um produto final os algoritmos foram desenhados para para que um dia uma máquina pudesse tratar informações então se você pegava lá madeira e coloca numa máquina algumas máquinas já te dá lá uma madeira tratada já moldada já modelada do jeito que você quer a informação foi feito isso também né? as informações que estavam ali no livro estavam ali no papel estavam ali na cabeça dos pensadores hoje elas circulam e o computador mexe com ela de maneira mais rápida armazena de maneira que não se perca tão facilmente envia para qualquer lugar em tempo real e manipula essas informações isso é o surgimento da informática e do sistema de informação né? o que é que quer dizer hoje a gente fala assim sistema de informação mas o que que quer dizer sistema de informação todo sistema usado para prover informação incluindo o seu processamento um sistema de informações possui vários elementos relacionados que recebe a entrada processamento e a saída de dados e informação então um computador é um sistema de informação né? entrada o que que é a entrada? entrada é onde você fornece os dados para as operações você bota lá seu texto seus números aquilo é a entrada você entra com a informação né? pode a entrada pode se dar por meio de um teclado pode se dar por meio de um mouse de uma mesa digitalizadora de uma webcam e o que que é o processamento dessa informação? o processamento dessa informação é uma operação de transformação da informação né? vai pegar a informação vai ou armazena ou calcula ou envia ou altera essa informação né? a saída já é o produto final né? as informações processadas pelo computador em outras palavras permite a comunicação no sentido do computador aí ele já processou já mandou a informação pode ser mandada por pode ser um som pode ser uma imagem pode ser impresso pode ser qualquer de qualquer dessas formas né? a classificação dos sistemas de informação baseado em tecnologia da informação então ó você está estudando tecnologia da informação o que que é? tecnologia da informação a classificação do sistema de informação pode ser dividida dessa forma aqui ó sistema de informação operacional sistema de informação gerencial e sistema de informação estratégico então a gente vai trabalhar um pouco esses conteúdos aqui com você na aula que vem vamos na aula que vem fazer uma revisão com 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 questões aliás nessa aula a gente vai fazer uma revisão com questões e aí na sequência a gente continua com os outros assuntos pertinentes dessa aula tá? então ainda nessa aula daqui a pouco a gente vai dar uma parada agora você nem vai perceber isso que a gente vai entrar em edição aí a gente vai continuar aqui falando sobre esses assuntos e explicando cada um desses itens e na sequência vai vir questões a gente vai ainda abordar mais questões sobre hardware e sobre software e aí na sequência a gente vai ter questões aí para serem respondidas tá? então fica aqui e continua sua aula Olá pessoal tudo bem com você que vai fazer aí o concurso das prefeituras ou do estado estamos trazendo para você aqui uma aula especial uma aula de informática para concursos públicos não importa o concurso que você vai fazer a gente fez aqui três aulas para você essas aulas estão disponíveis aqui no nosso canal você pode acessar as outras aulas e ver aí esse conteúdo e já fazer o treinamento com questões a gente vai hoje responder questões relativo a dispositivos de entrada e saída de informações do computador ou de um sistema de computação isso aqui é a parte de treinamento tá? e se você resolver assim que precisa de uma apostila de uma leitura desse material fala com a gente a gente tem aí o material de em apostila para você adquirir e você fazer sua própria leitura e seu próprio treinamento a gente vai responder aqui essa é a página 22 do nosso material mas o material é bastante extenso são 70 páginas só essa apostila aqui nós temos mais uma apostila que dá mais um total vou abrir aqui para você ver ela é uma outra a segunda parte da apostila que são mais 40 páginas tá? com questões e tudo mais e mais material para você treinar praticar tá bom? então tem essas duas apostilas aí um total de mais de 100 questões com um material assim muito focado ali nos concursos naquilo que mais você vai precisar conhecer para 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 responder questões da prova então vamos a nossa aula a partir de agora vamos a primeira questão aqui a gente está falando de que? dispositivos de entrada e saída de informação do computador computador ele vai ter dispositivo de entrada e saída por exemplo aqui vamos dar um exemplo aqui placa de rede ele é um dispositivo de entrada ou de saída de informação uma placa de rede as informações entram porque elas estão chegando da internet ou de outros computadores mas a placa de rede também envia quando você dá um clique no site quando você abre um vídeo você está mandando informações para receber informações então isso aqui é um dispositivo IO entrada e saída IO significa input output e output dispositivos de entrada e saída esse CD aqui também são dispositivos que desempenham duas funções também entrada e saída esse aqui o disquete também entrada e saída tanto você pode mandar informação para dentro do computador quanto você pode receber informações através desses dispositivos então são dispositivos de entrada e saída agora você tem alguns dispositivos outros também que são só de entrada são só de entrada dispositivos só de entrada teclado por exemplo e mouse não sai nada do mouse e do teclado por meio do teclado e do mouse não sai nada só entra só entra para o computador está aqui o teclado e mouse ligado aqui ao CPU as informações vão entrando na CPU do computador é um dispositivo só de entrada só de entrada então você tem dispositivo só de entrada você tem dispositivo só de saída de informação então você tem dispositivo também só de saída então por exemplo aqui CRT o que é isso? é um monitor de vídeo só entra informação um monitor de LCD também só entra informação agora quando você tem um monitor aqui que ele é de toque com uma tela do celular tanto a informação está saindo para a tela para você ver a informação quanto a informação quando você dá um toque em uma parte da tela a informação está entrando no sistema do celular ali isso significa o que? que é um dispositivo de entrada e saída não é só um então quando você vê essas informações você fala assim ah, isso aí é fácil mas quando você vai pegar realmente para estudar e responder prova de concurso é assim que cai olha aqui na nossa apostila nós colocamos algumas questões que a gente vai responder a partir de agora essas questões aqui sobre dispositivos de entrada que a gente já deu uma explicação rápida dispositivo de saída acompanha aí para você ver então vamos aqui a primeira questão a primeira questão é quais são os exemplos de dispositivos de entrada aí a gente tem que analisar as alternativas para dizer quais são os dispositivos de entrada será que impressora é um dispositivo de entrada impressora é de saída a gente sabe que quando a gente está ali fazendo um texto no computador e precisa colocar no papel a gente vai pedir a opção imprimir aí vai jogar para impressora então é só de saída essa aqui já não seria de entrada monitor também não monitor você vê as informações vindo lá dentro do computador para fora está mostrando para você as informações então é um dispositivo de saída não é de entrada ele está perguntando dispositivo de entrada dispositivo de entrada entrada de que? entrada de informação no computador ele calcula assim as informações que entram no computador elas estão entrando na memória estão entrando no disco rígido estão entrando para processamento aí é informação de dispositivo de entrada teclado e mouse de entrada? teclado e mouse de entrada que a gente falou na estante então a resposta já é aqui a letra B caixa de som as informações estão saindo do computador você toca lá uma música a música está saindo uma vibração ali de lá de dentro do computador está saindo o que a gente chama de som scanner scanner já é de entrada scanner você pega aqui um papel coloca no scanner e ele transfere essa imagem para dentro do computador então isso aí seria um dispositivo de entrada mas aqui está perguntando o que de entrada aí scanner é mas caixa de som não portanto essa questão não poderia ser projetor é de saída microfone é de entrada mas a questão viria saber de entrada e saída portanto letra B viu como não é difícil mas assim se você não é uma pessoa experiente no mundo da informática não tem tanto contato com informática aí você vai pensar que você vai confundir essas coisas aí mas não é não são questões de são questões de baixo nível de dificuldade então qual qual dos dispositivos é considerado de saída scanner saída não scanner a gente viu que entra a informação scanner escanei um papel lá para o computador monitor monitor a gente viu que é um dispositivo só de saída então seria mais ou menos mais uma vez aqui a letra B o scanner é um dispositivo de saída teclado entrada mouse entrada as informações entram no computador joystick o joystick aqui é um exemplo de qual dispositivo entrada saída processamento armazenamento esse dispositivo aqui joystick ele é bem ambíguo você falar dele por quê? porque para mim ele é um E.O. entrada e saída input output entrada de informação e saída de informação por que saída de informação? porque ele tem um vibrador ali quando você está jogando sai do computador uma informação que vibra o dispositivo então essa particularidade deixaria essa questão não muito correta se a gente fosse seguir essa lógica estrita da coisa técnica como ele tem o controle tem um vibrador a informação sai para fazer vibrar o o vibrador do joystick daí tem uma informação que está saindo e você está sentindo no controle ele vibrando então seria de saída mas assim a função principal dele se a gente fosse olhar realmente estritamente o que ele faz a função principal dele é mandar informação para a tela do computador do jogo que vai então ele pode ser pode ser considerado um dispositivo de de entrada de informação porque a função principal dele é essa mas se eu fosse olhar tecnicamente ele seria um dispositivo de entrada e saída não só de entrada tem esses detalhes questão de concurso ela é isso ela traz certas ambiguidades vamos para outra questão aqui o que a gente fez a questão vamos para outra questão aqui qual dispositivo é comumente usado para digitalizar imagens a gente falou disso é o scanner você digitaliza a imagem você transforma a imagem em uma você transforma uma foto que está impressa ali no papel em uma imagem digital é o scanner então aqui um alto-falante é um exemplo de que? é um exemplo que eu já falei antes é um exemplo de dispositivo de saída porque a informação está saindo do computador e fazendo a a caixinha de som vibrar não está saindo é um dispositivo de saída o que seria então um dispositivo de processamento? processamento seria um chip dispositivo de processamento seria um chip esse chip ele pega a informação e transforma ela em uma outra informação ou dá uma destinação para ela ou altera ou insere mais informações dentro dela é isso que um dispositivo de processamento faz e de armazenamento só grava só armazena só guarda seria o que seria feito com o dispositivo de processamento CPU e processadores qual é a função principal da unidade central de processamento? a função principal eu acabei de falar a função principal é o que? é exibir imagens? não quem exibe imagens é o monitor controla dispositivo de entrada e saída não é a função principal ele pode até fazer isso o processador pode até fazer isso executa cálculos e instruções essa é a alternativa certa o processador é tipo o cérebro de um computador cérebro eletrônico ele pega a informação ele altera essa informação ou ele direciona essa informação basicamente ele calcula ele faz cálculos e instruções é isso que o processador faz então aí nós temos a última opção aqui armazenar dados permanentemente é claro que o processador não armazena dados quem armazena dados atualmente a gente usa os SSD Solid State Disco Disco de Estado Sólido que é o de armazenamento permanente é o mais moderno atualmente então aqui o que significa a sigla Gigahertz em relação aos processadores o que significa a sigla Gigahertz Gigahertz é apresentado como representando a velocidade de clock Gigahertz de alta velocidade Giga abaixo de alta velocidade grande hertz medida de processamento ou geração de hardware zero olha isso é quando a gente fala Gigahertz a gente está falando de uma medida de velocidade a gente está falando aqui de uma representação da velocidade do processamento do computador portanto representando a velocidade de clock é basicamente o que isso significa o Gigahertz representa a velocidade de clock ou seja de ciclo de processamento de informação em Gigahertz ou seja milhões de informações por segundo é isso que significa pessoal aqui vamos finalizando aqui com mais uma questão para você qual é a principal função do cache de processamento função do cache em um processador o que é o cache o cache é um armazenamento de informação normalmente temporário a lista é tipo uma parte da memória é tipo não é uma parte da memória onde a informação entra fica lá armazenada para ser usada rapidamente ou ser buscada sempre que for necessário ela já está lá disponível tem cache dentro do processador tem cache dentro de HD tem vários tipos de cache memória cache então qual é a principal função do cache em um processador armazenar os programas instalados claro que não o processador não armazena informações ele armazena as informações rapidamente no cache para troca rápida de informações ele faz isso o cache é uma memória rápida para troca de informação no caso do processador armazenar dados permanentemente não também não ele não vai fazer isso quem armazena permanentemente é o SSD como eu já falei antes aumentar a velocidade de armazenamento aumentar a velocidade de armazenamento nesse caso aqui não agilizar o acesso de dados frequentemente usados está certíssima letra D isso aqui é a função do cache pessoal aqui a gente está fazendo algumas informações você vê que tem mais questões para responder e todo esse material está disponível na nossa postila e aqui por exemplo é o gabarito eu respondi algumas questões e logo embaixo aqui vem o gabarito aí você fala assim gostei tenho interesse nessa postila fala com a gente no 73981550279 você vai poder adquirir essa postila completa essa postila que a gente está vendo tem 70 páginas com muitas questões bastante explicação organizada toda bonitinha para você fazer seu concurso fazer seu treinamento e ter um bom resultado você vai fazer concurso aonde? da Caixa Banco do Brasil não importa onde você vai fazer concurso você vai poder pegar esse material e vai ter um suporte muito bom de treinamento são 70 páginas bastante questões para você treinar bastante explicação teórica e aqui no nosso canal sempre tem aula vídeo aula para você ver tá bom? valeu obrigado até a próxima tchau